Olá, eu sou a Viviane Vilela, a gente está aqui no mais observatório do e-commerce Brasil. E hoje nós vamos falar de saúde. E o papo hoje é com o Geraldo, o Geraldo é da NETFARMA. Geraldo, seja muito bem-vindo no nosso observatório. A gente teve um papo aqui antes, eu acho que vocês vão gostar. E aí, para começar esse papo, além da saúde, essa coisa toda, o Geraldo tem uma visão que eu acho que as pessoas às vezes esquecem dos benefícios do que é o e-commerce e não estou falando aqui de preço baixo e frete grátis. O que é a tua visão do comércio eletrônico para você, Geraldo? Eu não sei se ainda tem uma visão de comércio eletrônico. Eu acho que eu tenho uma visão mais de usuário do que de empresário ou de executivo do setor. Eu estou aqui há seis meses no comércio eletrônico, eu vim da indústria, então eu trago um montão de tabu, de quadradinhos da indústria que a gente trabalhava. Sim, necessário. Na questão de rentabilidade, de parque industrial, de lidar com outras variáveis do que a gente está aprendendo no comércio eletrônico. Mas algumas coisas que eu entendo que são básicas é de rentabilidade, de você ter uma empresa que gere riqueza, que gere lucro, que gere riqueza. E lucro não é tabu? É, não, imagina. No Brasil é. No Brasil é, mas lucro não é tabu. No Brasil é proibido falar que a empresa tem lucro, né? É verdade, é feio. Sim, e uma empresa para ser geradora de riqueza no país, ela precisa remunerar o capital que é investido, porque alguém precisa investir e tem um retorno disso. Sim. Porque senão ele deixa o dinheiro aplicado, especulando, como tantos fazem no mundo, no mercado financeiro. Então, que não é bom para o país. Verdade. Então, o empresário tem que investir. Então, ele precisa de retorno daquele investimento. A empresa gera riqueza para o funcionário, porque ela gera emprego e gerando emprego ela remunera as pessoas, dá a condição dessas pessoas estudarem, criarem seus filhos, suas famílias e viverem, compram as coisas que movimentam a economia. E paga impostos, quer dizer, gera riqueza para o governo também, quer dizer, torna o Brasil um país de uma economia forte e saudável. Então, a empresa precisa ter isso. E o comércio eletrônico, alguns paradigmas que a gente tem é que o comércio eletrônico, por ele não ter um custo, que é o comércio de rua, o comércio tradicional tem, ele pode vender ou praticamente dar quase o produto, a mercadoria, e encantar o cliente. Eu acho que você precisa ter consumidores felizes, todo mundo precisa ser feliz, mas você precisa ter um consumidor satisfeito. Verdade. E bem atendido para que ele volte a comprar na sua loja. Sim, sim, sim. Então, mais do que feliz, ele precisa estar satisfeito com o teu serviço. Então, o que a gente precisa colocar nessa conta aí? O custo do comércio eletrônico, quando que essa empresa, ela é, ela começa a retornar toda essa riqueza que ela gerou para os devidos, né, players, funcionários, governo e investidor. Sociedade em geral. E enxergar o comércio eletrônico como que eu acho que a grande coisa para que ele, ele foi criado, nem sei se ele foi criado, ou se ele surgiu. Para isso, né? Ele surgiu como surgiu o telefone um dia, que foi a solução para tornar as pessoas para diminuir distâncias, né? Fazer a informação correr mais rápida. Assim como saiu o avião, que para encurtar, de ligar um país, quer dizer, você sai hoje, daqui a duas horas você está na Argentina, quer dizer, Brasil, São Paulo e Buenos Aires, ficou praticamente vizinho à cidade. Verdade. O avião foi inventado para isso. E o comércio eletrônico foi inventado para melhorar a vida moderna das pessoas, quer dizer, ele surgiu dessa necessidade. Então, a necessidade básica dele, e ninguém muda mais isso, é para melhorar e ajudar na vida de um ser humano, principalmente hoje, de uma grande metrópole. Porque hoje você tem, ou a gente fala assim, pô, mas eu vivo falando isso todo dia. Ou até segunda, ou aí chega um bom dia na segunda, as coisas correm muito rápido, quer dizer, uma semana parece que é um dia. Por quê? Não é porque o tempo está passando, nem sei se existe essa explicação do tempo, está passando mais rápido. Mas é que a gente acorda, a gente vai na academia, a gente vai para o trabalho, a gente sai do trabalho, vai para um curso, vai para a faculdade, tenta passar no bar para encontrar com os amigos, quer dizer, a gente ocupa a vida da gente. E esse tempo todo a gente está no celular, está preso no trânsito, está vendo televisão, está sendo bombardeado com informação. Então, a cabeça da gente, ela é ocupada, você acorda, ela está ligada, ocupada, só desliga e às vezes, quando você vai dormir. Então, essa percepção do tempo passar mais rápido e, de fato, mais ocupado com coisas que a gente precisa para ganhar o dinheiro, a gente acaba não tendo tempo. Eu sei que eu planejava, uns cinco meses atrás, uma passada na farmácia para comprar meus itens do mês, eu tinha que fazer um planejamento de agenda. Na quarta-feira, eu vou passar na drogaria Y para fazer minha compra, porque está faltando isso, está faltando aquilo. Quer dizer, então, o comércio eletrônico já, numa desses momentos que eu estou na frente, e quase que o dia inteiro a gente está na frente de uma tela, ou de um celular, de um smartphone, eu posso, faço o meu pedido, programo e deixo lá e eu recebo isso na minha casa, com toda a segurança e garantia e qualidade dos produtos que eu teria comprando no aloj. Verdade. Eu acho que tem uma coisa, Geraldo, quando você coloca essa visão, fica muito claro, pelo menos nas grandes cidades, hoje, se você vai em um shopping, que é o ambiente mais seguro, digamos assim, você paga um estacionamento, e aí está amarrado a um serviço que você está pagando pela segurança e pelo ar-condicionado. Quando a gente olha nessa tua visão aí que eu coloco a coisa, o frete é um serviço, que eu pago pela minha comodidade, pela minha segurança. É, aqui no Brasil a gente tem, a gente importa muita coisa do mercado americano, que é legal, né? Mas quando o americano entra num e-commerce para fazer uma compra, ele sabe que o frete vai fazer parte daquilo. Ele põe assim, o preço do produto, mas o frete está mais barato que na loja, está. Essa é a conta que ele faz. E não que ele vá entrar no comércio eletrônico, fora alguma promoção, tipo Black Friday, ou alguma campanha específica. Ele já sabe que ele vai ter que pagar o frete, que está fazendo parte. Mas se você somar o frete ao valor da mercadoria, ele é infinitamente, isso ainda está sendo muito mais vantajoso comprar pela internet. Porque a conta é só somar a mercadoria e o preço do correio, não, do frete. Sim, sim. Você tem que colocar também o seu tempo, se você colocar o seu tempo, que você vai ter que sair no alojo. Aí aqui não vai ter dinheiro. Se você vai colocar a sua irritação com o trânsito, que você vai perder das aspirinas, que você vai ter que tomar por conta da sua dor de cabeça. Da fila que você tenha que encontrar, para achar uma vaga talvez. E o custo do estacionamento, aí você vai ver que o comércio eletrônico é infinitamente mais barato, mesmo pagando frete. Verdade. E nem precisa vender em 20 vezes, ou 10 vezes no cartão, que essa é outra mania do brasileiro. A gente inventou o consórcio, acho que o japonês que mora no Brasil, sei lá, que inventou, mas é uma coisa tipicamente brasileira, o consórcio. E a gente foi, uma televisão ou qualquer outro produto na internet tem que ser vendido em 10, 12 vezes. 10 vezes, a loja não é banco, né? Se você for nos Estados Unidos e se paga com cartão, é ótimo pagar com cartão. O dinheiro é o cartão mesmo, ninguém está querendo fugir dele. Mas nem existe aquela pergunta quantas vezes. Quantas vezes. Você já paga e depois paga na sua fatura. Então, esses mitos e esse negócio de dar o frete, eu acho que a gente tem que de alguma maneira levar a competitividade. Sim, sim. Mas tem que levar todos esses fatores em consideração. Em consideração. A geral da Netfarma tem quanto tempo? Fala um pouquinho da Netfarma. Então, de CNPJ nós temos um ano. De mercado, a Netfarma tem nove meses. Nove meses. Praticamente em janeiro que a gente começou a operação. É uma operação, assim, eu já entrei em março, né? Sim. Não estou aqui desde o começo. Mas, assim, o corpo dessa operação foi de três, quatro meses para cá. Que já tem. Ela tem um volume importante de participação no mercado. E aí, assim, fala que o comércio eletrônico, tudo isso que você está colocando é uma coisa que precisa ser analisada, precisa ser mensurada. Só que você atua num universo onde tem uma série de regras que lá do início já poderia ser considerado impeditivo para a sua operação. Você tem regras aí, sei lá, de publicidade, você tem regras... Como é que você enxerga isso e quais são as regras que você tem que atender hoje? A Net Pharma é uma farmácia online, né? Sim. Então, a gente, por definição, nós não somos um delivery, nós somos uma farmácia online. A gente tem uma farmácia física por exigência da lei. Tá. Nós temos lá em Barueri uma farmácia física por exigência de lei. Mas toda a nossa estratégia é norteada para o comércio eletrônico. Claro que a gente tem todas as regulações da nossa agência reguladora, que no caso é a Anvisa. E que tem uma regulação específica para medicamento, para cosmético, enfim. Assim como tem outras agências que regulam telefonia, que regulam sistema financeiro, a gente tem a Anvisa. O que a gente... Assim, a nossa legislação é muito boa. O que, assim... Pode ser melhorada? É, hoje, se você olhar a questão de genéricos que o Brasil tem, uma legislação de boas práticas de fabricação, que eu vim da indústria farmacêutica, a gente tem uma regulação muito boa, tem leis muito boas. O que precisa é atualizar. Como tudo no Brasil, às vezes a gente cria, a gente copia modelos, que é legal copiar modelos que deram sucesso, só que o Brasil legal é uma coisa e o Brasil real é outro. Então, o que a gente precisa é fazer uma atualização ou uma customização para o Brasil. Considerando o varejo online. No caso do online, ele necessita de uma regulação específica para o e-commerce, mais até do que para dispensação de medicamentos, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, o receituário eletrônico é uma exigência, não é para dispensação para uma farmácia. Isso é uma necessidade do cidadão, ou seja, da pessoa, dela ter um histórico médico com ela, da saúde, do bem-estar dela. Quer dizer, se ela mudar de médico por uma escolha de plano de saúde, o outro médico que começa a atender pega o histórico dela. Quer dizer, o produto que ela tomou, que ela foi receitado, os exames que ela fez, os resultados que ela teve no passado. Então, é necessário que se crie, que o governo inicie isso, porque é uma coisa muito ampla. Eu imagino, se todo mundo tem um cartão de beneficiário, de contribuinte do INSS, porque essas informações da nossa saúde também não estão amarradas ao meu cartão do INSS. O que é do INSS? É, porque aí eu levaria tudo. Quer dizer, e lógico, o comércio eletrônico se beneficiaria, porque a receita viria de uma maneira eletrônica, certificada com assinatura digital do médico, com tudo privado, com toda a segurança que já existe recurso. A gente tira dinheiro no banco, o banco hoje aceita que você é sem cartão, sem senha. Tira com a digital. Ele te dispensa dinheiro, quer dizer, então já existe credibilidade de garantias para que você tenha a sua informação, que você autorize só pessoas que você quiser que acessem isso. Então, eu acho que essa atualização dessa regulação, principalmente no quesito receituário eletrônico, eu acho que é um upgrade que a Netfarm vai encampar isso com outras empresas e é o que a Anvisa precisa dar uma atualização. É um benefício para o cidadão. Claro, não. É um benefício para o cidadão, não só para a empresa, é para o cidadão. Exatamente, principalmente para o cidadão. Geraldo, vamos falar um pouquinho aqui do perfil de clientes. A Netfarm, você não entende nada de doença, nem é a tua pretensão. Você trabalha com uma coisa da saúde, da qualidade de vida. Exato. Como é que é isso hoje, esse posicionamento perante o marketing, perante o seu atendimento para o cliente e isso na interação com o mercado como um todo? É, eu acho que a confusão da farmácia com doença vem lá de trás. Antigamente, as pessoas, muito longe com a mente, as pessoas iam na farmácia, às vezes até algumas regiões do Brasil, que não tem médico, que não é realidade brasileira, é Brasil real. Verdade. É a qualidade de vida das pessoas. Quem conhece de doença é médico. Quem trata a doença da pessoa é o médico. E o médico encaminha a pessoa aqui já com o produto que ele precisa para uma doença ou a gente já tem dentro da regulação algumas coisas que não são doenças, mas que podem deixar uma pele mais bonita, mais saudável. Verdade. Uma pessoa, assim, uma qualidade de vida. Então, a Netfarm, o nosso posicionamento é ser uma farmácia online, ou seja, a gente tem tudo o que você precisa, o nosso posicionamento é isso, tudo o que você precisa de A a Z para cuidar da tua saúde e da tua qualidade de vida. Perfeito. Dentro disso, esse é o nosso posicionamento. De doença, as pessoas ligam às vezes no SAC, ah, eu estou com dor de cabeça, o que a gente fala? Vai no médico, procura. Quer dizer, eu não posso falar para a pessoa que eu tenho produto para dor de cabeça, porque eu não conheço de dor de cabeça. Sim. Agora, quando a pessoa vem com o produto que ela precisa, que um médico, um profissional da saúde indicou para curar a dor de cabeça dela, eu dispenso. Então, nós temos farmacêuticos e nós conhecemos de produtos e não de doença. Geraldo, tem um diferencial da Netfarm que é a tua logística. E é uma logística que você pode, que a pessoa dá o benefício para se organizar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa diferencial da tua logística, aqui para uma cidade, por exemplo, como São Paulo, onde tem essa comodidade. Mas eu queria que você falasse da possibilidade da organização que o teu cliente tem, considerando a tua logística. É, diferente de farmácia que tem loja física, que faz um delivery, que entrega da loja, nós temos uma loja, que eu te falei, e ela é justamente no nosso centro de distribuição. Então, eu tenho um estoque só. E desse estoque, hoje, que é o único, e a gente pensa depois em ter outros centros iguais a esse, a gente tem em Barueri pelo Brasil, de lá eu despacho para todos os nossos consumidores do Brasil inteiro. Você vende em Manaus, por exemplo? Manaus, Porto Alegre, enfim, do norte ao sul do Brasil, a gente atende tudo. E a gente tenta, dentro de uma grande São Paulo, por exemplo, hoje, a gente tem entrega até 4 horas, que é um serviço super expresso, que a gente chama, e tem serviço expresso que entrega no mesmo dia até as 10 horas. Isso hoje, por uma questão de massa, de tamanho, a gente só tem para a grande São Paulo. A gente vai abrir depois para a grande Rio de Janeiro, para a grande BH, para a grande Porto Alegre, grande Curitiba e assim para todas as cidades do Brasil, dos grandes centros. Nas outras cidades, qualquer outra, a gente entrega com o serviço do Correio e alguns lugares com transportadoras especializadas, todas dentro das normas de entrega de medicamentos e produtos para beleza. E a gente faz isso obedecendo um prazo bom, que a gente acorda com a pessoa, que é um prazo que a gente já deixa claro. No início da compra. No início da compra, na hora que eu fecho o pedido, e a pessoa... E são prazos bons, quer dizer, dentro de uma previsão, porque a NETFARMA a gente até eventualmente atua em emergências, mas o nosso posicionamento é para que a pessoa até se programe. A gente tem um serviço de assinatura de produtos, que se você usa todo mês, seu filho usa lá, sei lá, sem fraldas, eu não tenho filho, mas sem fraldas por mês, você pode fazer a assinatura e todo mês você recebe as sem fraldas, mais o olhinho, mais o produto para assaduras, enfim. A gente já tem esse serviço de assinatura. Assim como o hipertenso pode receber todo mês o produto para hipertensão, o diabético pode receber todo mês. Então, essas patologias crônicas, a gente tem o serviço de assinatura. Mas a grande vantagem de você ter uma logística centralizada como a nossa é poder ter todos os itens que a pessoa. Então, hoje, você sai para a rua com uma receita com 10 itens, isso em qualquer loja de rua, e tentar comprar esses 10 itens, você vai sair no mesmo local com 4 itens, 5 na melhor das hipóteses. É verdade. Na Netfarma, você sai com 9, hoje é 8, a gente quer chegar a 9, quer chegar a 10. Mas, enfim, a nossa estratégia é tudo que você precisa para a sua saúde, beleza, e você encontra aqui. Essa é a grande vantagem da gente ter uma logística centralizada ou em grandes centros para poder atender isso. Isso é meio que complicado e difícil fazer em farmácias de rua. É verdade. Porque é uma farmácia, para você ter uma ideia, tem 4.500 itens em estoque. Nós temos hoje já 15 mil e devemos chegar a 18 mil itens daqui a 2, 3 mil. Em estoque. É muita coisa. Perfeito, é muita coisa para poder atender. Geraldo, eu queria que você deixasse uma mensagem. né, do Geraldo aí, para o varejo. Vamos falar um pouquinho dessa coisa da saúde, mas para o varejo no geral. A tua mensagem. É, eu não tenho uma mensagem, mas eu até gostaria de me apresentar nisso, né, porque eu venho da indústria e agora eu estou no varejo. E, enfim, eu quero, eu vim para cá, não, eu cheguei, eu fui CEO de duas empresas na área de indústria farmacêutica. Sim. E o que motivou vir para a Net Pharma foi exatamente isso. É o time que tinha aqui, o projeto da empresa, né, daquilo que se propôs a fazer. Que se propôs, isso é que me atraiu para o comércio eletrônico. Seja bem-vinda. Mas a cada dia que a gente, eu saio de casa, às vezes, assim, vou tentar achar alguma coisa que seja ruim na Net Pharma ou no comércio eletrônico. E quanto mais eu penso, mais ideias eu consigo ver do que se pode fazer. Então, que o futuro já é hoje, né, e a gente está antecipando alguns meses, talvez, disso. Sim. Já tem uma farmácia, que no Brasil, acho que é a primeira, acho, não, com certeza, é a primeira farmácia puramente com estratégia online. A Net Pharma está trazendo aí, já se juntando alguns segmentos que já estão fortes nisso. E quem vive em São Paulo... Ou grande cidade. Se não comprou de uma Net Pharma, vai comprar nos próximos meses. Porque nós somos a solução em medicamentos e produtos de beleza para o cidadão, principalmente de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Geraldo, muito obrigada. Obrigado, meu. Uma honra ter você aqui com a gente. A gente fica por aqui. Até o próximo Observatório. Até mais. A gente fica por aqui.